Olá, seja muito bem-vindo, está começando o Concerto de Ideias. A gente começa agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. Nós estamos na biblioteca do NASP Campus Engenheiro Coelho. Aqui nós gravamos o nosso programa para você que nos acompanha todas as semanas. E você já sabe, nós temos o hábito de trazer temas interessantes, assuntos polêmicos, assuntos curiosos e hoje não é diferente. Estamos falando muito em dengue, zika, chikungunya, mortes e suspeitas. O tema de hoje não poderia ser diferente, epidemias. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, você acompanha a nossa reportagem especial. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre epidemia, pandemia ou endemia. Mas você sabe o que significam essas três palavras? Endemia é qualquer doença que ocorra apenas em um determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Um exemplo é a febre amarela, que tem como área afetada a Amazônia. Diferente da endemia, a epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre em uma comunidade ou região e se espalha rapidamente para outras regiões, originando um surto epidêmico. Com o evoluir da história da humanidade, várias epidemias foram registradas, como a ebola e recentemente o zika. Já a pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, se espalhando por alguns continentes ou por todo o mundo de forma desequilibrada, sendo assim o pior dos cenários, como é o caso da AIDS, que existe até hoje e que não tem cura, e a tuberculose, que por ser altamente contagiosa, já levou a óbito mais de um bilhão de pessoas. Nos últimos 100 anos, aconteceram alguns casos que marcaram a história, como o sarampo, que foi erradicado em 1963 graças à vacina, e a gripe espanhola causada pelo vírus influenza, que atualmente está sob controle, mas que já causou a morte de mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. A falta de saneamento básico, o vai e vem de pessoas entre países, e mutações genéticas de vírus e bactérias, entre outros fatores, contribuem com o reaparecimento de doenças controladas e erradicadas, e também com o surgimento de novas doenças.